E a gente fala sobre as inscrições do circuito TV Atalaia de corridas. Amanhã, durante o SPA Day, evento de saúde, beleza e bem-estar, os interessados em participar da competição poderão fazer a inscrição com desconto. O SPA Day acontecerá das 7 da manhã às 8 da noite, na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe, em frente ao Parque Augusto Franco.